Água com gelo passada embaixo do sovaco e uma cuspidinha não é nada. Fica vendo. Babi, você vai querer beber alguma coisa? Claro. Refigerante ou o que? Água. Falou se o estômago tem água. Lê. E guarda a licença, da licença. Ele falou que ia dar um... Babi, eu vou me dar. É da peia. E não ia deixar. Babi, é sua mão. Caramba, a gente precisa acordar. Vai, mano. Ela do cachorro! É mentira. Não sei a verdade. É, fica sem jogo. Eu tô me doing. Boa!